E aí 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 Porque já Você é essa Senas, senos livres Uh! Tá bom Vou fazer outro Hoje eu vou responder A tag Esqueci o número que tá aí E como vocês já viram em lá Oita! Meu Deus, cadê esse telefone? Cadê o telefone? Cadê o telefone? Meu Deus Meu Deus Meu amor Significa Uh! 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 Não é porque Ficar aí O que seria isso? Embolado nos dígios? Todos Todo mundo utiliza essa coisa Uh! Me dê valor enquanto tem Dê valor enquanto ainda pode Não Dê valor enquanto Agora Pensa que é fácil Pensa que é fácil Tchau! 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 Tchau!